Fala, fiotes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sim, vamos continuar com Devil May Cry 5. Mas, poxa, Kalil, você tem quase 10 mil inscritos e seu primeiro vídeo, né, de Devil May Cry 5 aqui, não chegou a 300 acessos no momento. Vale a pena? Sim, galera, vale a pena cada vídeo, porque uma coisa é certa, meu, quando eu abri o canal... Agora eu vou desabafar um pouquinho. Quando eu abri o canal, galera, eu me lembro que eu nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Eu jogava, né, eu postava por simples diversão, meu, eu postava coisas que eu gostava. Hoje, muitas vezes, né, a gente acaba postando um conteúdo ou outro, porque a gente sabe que vai ter mais chance, né, daquele conteúdo trazer um retorno financeiro. Maninhos, isso acaba agora, acaba hoje aqui, tá? Mesmo que os meus vídeos, né, de conteúdos variados não cheguem a 2% da visualização padrão do canal, o que, metricamente falando, é um baita problema, me perdoem, mas é o seguinte, dane-se, tá? Quem é produtor de conteúdo sabe que, na maioria das vezes, né, você não se diverte mais jogando. Isso acaba se tornando um trabalho e você meio que vira escravo daquilo. Você não joga mais por prazer e sim por obrigação, tá ligado? Ou porque você precisa trazer um conteúdo X ou Y no canal, então você precisa estar jogando aquilo. Não, caras, isso precisa acabar e sim, eu vou continuar trazendo o que me diverte jogando também, tá? Até porque, assim como vocês, eu amo videogame, cara, e eu acho que eu mereço também o meu momento de diversão, não é verdade? A única diferença é que eu vou clipar e vou trazer aqui pra vocês verem o que eu tô jogando. Seja Devil May Cry, Street Fighter, Spyro, meu, o que me diverte eu vou trazer. E se você compactua desse pensamento também comigo, né, se você tá aqui não porque você prestigia o jogo tal ou o jogo Y, mas sim porque você prestigia o Kalil, né, o trabalho que o Lil faz aqui. Então, bora lá, deixa o seu like nesse vídeo pra dar aquela baita força que ajuda muito. Compartilha com os amigos, deixa um comentário que isso faz toda a diferença. Galera, desculpa, eu precisava desabafar um pouquinho. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja lá os vídeos. Se você gostar, se inscreva, junte-se a nós, é um prazer que você esteja aqui também. Então, bora lá pro segundo vídeo de Devil May Cry, continuando exatamente do ponto onde paramos. Bora! Parar sobre plataformas acesas com chamas vermelhas. Quando não houver inimigos por perto, fará chamas ficarem azuis, revelando pontos aí pra gente poder subir, mano. Então, vamos lá. Ah, mano, isso aqui é outra referência aí do GMC Reboot, né? A gente tinha muito disso, quem jogou lembra, mano. Que velhos, isso estressava pra caramba. E olha aí, vem mais bicho. Demônio Pyrobat. Pyrobat, acho que é isso. Um morcegão gigante. Beleza, vamos lá. Caraca, mano. Ele jogou uma gosma pegando fogo e mirou em mim. Beleza, não dá pra... Ó, vaza. Ele começou a cuspir aquilo no chão, tem que vazar. Ó, viram? Beleza. Meu, é sempre bom explorar, galera. Não fiquem focados só no que vocês estão vendo. Saia, explore, que tem coisa perdida no mapa todo, velho. Ó, legal, uma punchline. E vem. Olha os demônios-morte, deixa eu vir. Sai pra lá, fedido. Bom, agora começa a mesclar, mano. Olha lá, aquele Pyrobat lá, junto com as mortes. Já era. Mano, olha aí. Uma das coisas mais gostosas de se fazer com punchline, velho. Mano, é muito divertido. Surfar no braço. Da hora, tio. Da hora demais. Ai, caramba. Aqueles bichos, mano. Que no vídeo anterior vocês viram, né? Pastei, cara. Pastei. Eles têm dois facão na mão, sei lá. Filhos da mãe. Eu ainda não peguei o estilo deles, cara. O timing deles, né? Aí, ó. Tão vendo? Eles continuam dando o golpe, mesmo tomando dano, cara. Maldição de demônio. Eu vou ficar só no tiro com eles, cara. Aí, aí, você... Aí. Vai cuspindo a vó. Ai. Fedido. Já era. Mano, sério. Aqueles demônios ali com as duas foices, meu. São os meus pesadelos até o momento. São chatos demais. Beleza. Então, galera. Só pra reforçar o que eu falei no começo, tá? Não fiquem chateados, não. Mas é sério. Quando eu postar um conteúdo diferente, meu. Puxa. Eu ficaria muito contente que vocês aparecessem por aqui. Nem que fosse só pra deixar seu like, seu comentário. Falar o que você acha. Caso você esteja jogando o game, né? Queira dar uma opinião também. Isso tudo é muito importante, velho. Boa, né? É muito importante, entendeu? Pô, deixa a gente muito feliz, cara. Então, contribuam. Tá bom? Ah. Beleza. Eu não vou nele ainda, não. Porque tem coisa aqui pra gente pegar. Ó, tem até um braço aqui, ó. O Helter Skelter. Subiu. Beleza. Timing perfeito. A musiquinha. Tem bicho. Orbe dourado. Beleza. Recupera a vitalidade ao máximo. Show. Ah, você. Vem aqui. Adoro esse bicho. Ele não revida e dropa muita orbe. É o melhor bicho do jogo, cara. Poderia ter ele o tempo todo. Ixi, mano. Olha esse braço que estranho. Helter Skelter. Quer ver? Mano, ele é estranho. Olha lá. Os demônios saem vazados, mano. Não, não gostei não, hein. Pode ser que o golpe dela carregado seja melhor. Olha. Boa. Cara, olha isso. Que árvore mais linda, mano. Ah, olha aqui, ó. Pra isso, a Skelter serve, ó. Muito bom. Muito bom. Mano, me deem mais árvores dessa. Ó, dropou pra caramba. Caramba, eu tô voltando. Mano, tem hora nesse jogo que eu tenho uma sensação de não saber onde eu vou. Olha, é pra cá, mano. Aí, o L3, se você pressionar, ele te ajuda com isso. Ele te dá uma orientação. Ainda bem. Não, volta. Não. Mano, olha o V. Ah, que da hora, tio. Olha o V lá em cima. Oxe. Pra onde eu vou? Ah, saquei, 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 saquei. Tem outro gancho ali em cima, ó. Começou a dificultar já. Tá parecendo o de MC, cara, o jogo anterior. Olha lá. Ele tinha muito disso. Algumas raízes da árvore demoníaca tem coágulos de sangue. Beleza. Ah, legal. Legal, 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 legal. Deixar o Exceed preparado, né, mano? Vocês estão ligados que ajuda bastante. Na verdade, eu preciso upar ele. Deixar ele no máximo. Caraca, tem um bando. Pode vir. Mano, olha o punchline, velho. Punchline é muito bom, cara. Muito bom. Show. Tem mais nada? Não. Opa. Nossa, mano. Tá escuro, tá ligado? Quase não viu, maluco. E é aquele demônio que parece a morte, né? Nossa, mano. Que soba. Olha aí. Punchline regaça. Cara, eu me divirto demais. Incrível, cara. Incrível. Incrível. Mano, e tem um lance, né? Não pode ficar muito tempo em cima dessa merda. Senão, aí, ó. Dá ruim. Vocês viram? Dá ruim. Beleza, já é. O que você disse? O exame de safado. Da hora, cara. Da hora. O Nero, ele tá bem diferente, cara. Ele tá bem sarcástico, provocador. Ele tá um mini-dunch, cara. Tá um mini-dunch. E caiu muito bem, na minha opinião, essa personalidade pra ele, cara. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Nada. Nada. Não alcanço. Aqui vai. Não também. E aí? Eita, pega. Olha o tamanho do selo. Pyrobat. Ai, não. Aqueles malucos da Foice. Ai, caramba. Usar o Gerbera, talvez ajude. Não, é um local muito aberto. Opa! Ó, o golpe carregado da Skelter é legal, cara. Legal. Vocês viram ali o furacão que ele se transforma? Gostei. Sai pra lá, pedido. Toma o punchline na orelha aí. Mano, é muito louco. Olha, ele continua. Vocês viram? Se eu não tivesse escapado, eu tinha tomado dano. Toma. Não relou uma em mim. Muito bem. Tô melhorando. Tô melhorando. Tô melhorando. Beleza. Coágulo de sangue, né? Opa, já? Tá bom, então. Ih, olha lá. Mano, o game viciou a me trazer esse inimigo aí. Tão vendo que eu apanho pra ele pra danar. Mano, vocês viram o dano que deu? O barril ali? Caramba. Foi 80% da vida dos inimigos, cara. Pra um Brasil com mais barris como esse. Ah, mas tem outro lá. Mano, saquei. Eu acho que com punchline... Acho não. Tenho certeza. Punchline é a arma perfeita pra pegar esses caras da Foice. Ó. Eles não têm defesa pra ele, mano. Ó. Tão vendo? Olha lá, ó. É punchline neles, cara. Gostei. Gostei. Continua apanhando aí do bracinho. Boa. Boa. Nossa, perfeito, cara No timing perfeito Bingo Isso me lembrou uma coisa Beleza Timing perfeito Tá pega Ah, mano Tô ligado, tô ligado Eu me lembro de ter visto esse bicho aí na live do Razer Death Scissors Caraca, tio Você é feio mesmo Fantasmão, cara Mano, olha esse cenário Biblioteca Ah, apareceu O Death Scissors Cipher, sei lá Mano, eu não faço ideia de como atinge esse demônio Ó Ah, é quebrando a tesoura, galera Olha aí Uma tesoura quebrou Com aquele ataque que a gente deu do Skelter Carregado Mano, uma verdade tem que ser dita nesse jogo A câmera não ajuda muito não, velho Quebrou a tesoura Quebrou a tesoura Já era Nossa, ele buscou outra tesoura Nossa, mano Bicho chato Ele pegou outra tesoura Olha lá Quebrou Ó, a gente tem que bater nele Quando quebra a tesoura Tem que aproveitar Quando quebra E atacar Ó, a câmera Não ajuda Aí Toma Boa É isso mesmo Ele se defende com a tesoura Mas já era Então, não é verdade, galera A câmera não ajuda muito não, cara Dependendo do ângulo Você passa apertado, velho Lugares Lugares pequenos, né Não é legal, não Dá uma fuçada antes Ó Lembra isso que eu falei Sempre fuça, velho Opa Ai, que massa, cara Que massa Cai livre Mano Os detalhes estão bem legais Caraca Que que é isso Passou um bagulho voando Vocês viram Beleza, telefone Pra chamar a Nico E poder upar Melhorar a arma Essas coisas Estão aí, garoto Dumbar, né Dumbar, né Bom, a gente tem uma grana até que mais ou menos, né? Bom, galera, isso aí eu cortei porque fiz bastante coisa, fiquei bastante tempo ali. Eu sempre vou estar cortando essas interações com a Nico. Bom, mano, eu lembro desse, eu lembro desse. Também já vi. Não lembro como mata, não sei como mata. Não foquei isso na live do maninho, mas eu vi o bicho e tal. Cara, olha isso, mano. Cê é louco. Mano, eu não faço ideia do que tem que fazer. Na dúvida, bate, fatia. Cara, olha a destruição que faz no cenário. Muito legal, cara. Muito legal. Mano, o bicho fica se movendo. Ó, tiro não tira nada. E ela meio que canta, né? Boa. Bom, 25% da vida já foi. Cara, que isso, mano. Ela soltou uns bagulho em mim. Ai! Caraca, mano. Me pegou em cheio. Ó o bagulho atirando em mim. Mano, que loucura. Eu não peguei ainda, cara. Não peguei o timing ainda desse bicho. Olha lá. Ai, mano. Mano, eu vou morrer. Não tirei nada da vida do demônio. Galera, na próxima vez que a gente enfrentar ele, com certeza eu vou estar melhor. Mas, velho, é meu primeiro encontro com o demônio. Tenham paciência. Eu não faço ideia mesmo do que tem que fazer, velho. Ó, quando ele fica parado assim é bom. Mas é muito raro. Boa, 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 boa. Ó, tiramos bastante dano. Mano, tá subindo. Mano, naquelas... Esses negocinhos, velho, que fica... Ah, dá pra detonar, ó. Pronto. Ah, mano. Puta merda. Olha aí. E eu perdendo tempo. Nossa, cara. As arminhas delas ali se tornam em gancho. Tá ligado? Aqueles que nós usamos na fase. A fase te prepara pra enfrentar o boss, cara. Putz, perdi tempo, hein. Nossa, que vacilo, Kalil. Demorou pra entender. Ó, eles viram ela. Ai, caramba. Ó. Tem que ficar esperto com essa investida, mano. Me lembra muito a Valkyrie isso aí, né? Do God of War. Ela falou alguma coisa. Caraca! Ô, louco, mano. Ó, ela dá um turbilhão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Toma o meu agora. É, mas tem que mirar, né? Puta, mano. É difícil demais mirar isso aqui. Ó a minha vida, cara. Ó a minha vida. Ó. De novo. Usei o ganchinho. Boa. Ai! Putz, cara. Caí em cima do bagulho. Nossa, eu vou morrer. Morri? Morri. Putz, morri, mano. Caraca, mano. Primeira vez que eu morro no jogo. É, dá pra usar as duas orbs, né? Vamos pegar a dourada. Ó, o bom que a gente volta com vários Devil Breakers. E a vida cheia. Obviamente. Bom, ó. Ah, agora eu peguei o esquema. Agora eu peguei o esquema, cara. Cara, eu tô impressionado com o boss. Esses designers, cara, devem ser tudo louco, né, meu? Olha os bagulho que eles desenham, velho. Incrível, incrível. Ai, ai, ai. Uh. Ai. Nossa, mano. Agora eu tô começando a pelar. Aí. Tá cobertando ela. Boa. Olha lá. Me leva até ela. Legal. Por que que eu não percebi isso antes no início, mano? Olha a apelação do boss. Mano, mais um pouquinho. Caiu, 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 caiu. Já era. Urra, mano. Deu trabalho, deu trabalho. Mas já foi. É, isso aqui já não é mais surpresa, porque já tinha pego o spoiler dessa cena. Só o boss mesmo que eu não sabia como matar, mano. Isso aqui eu já tinha visto. Tá aí, a Lady. Mano, será que no jogo explica como que ela foi parar, hein? Não faz sentido, cara. Cara, essa Nico é uma filha da mãe. Da hora, galera. É isso aí. Vai terminar? Terminou. Bom, é isso aí, galera. Mais uma fase. Essa aqui é a missão, se eu não me engano, número 3, né? Isso aí. Finalizamos com sucesso. Aí, ranking é ridículo. Mas é isso aí. Não estamos jogando por ranking. É por diversão, tá? Estou aprendendo ainda. Vão tendo paciência. Espero que vocês tenham gostado. Galera, se gostaram, não esqueça de prestigiar, meu, com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento. Chama a galera para vir conhecer. E mesmo que você já tenha visto o conteúdo em outros lugares, o seu like aqui para prestigiar o trabalho do Lil é muito, cara, é muito gratificante. Então, ajuda lá, beleza? Obrigado. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente terá acesso antecipado ao conteúdo que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí